Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J7 Prime é um smartphone 4G dual chip com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A22 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Prime tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do A22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do J7 Prime, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Prime chega de fábrica com sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A22 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.300, o J7 Prime tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A22 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J7 Prime são o design em metal escovado de corpo único e uma boa capacidade para multitarefas. E os destaques finais do A22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.